Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Du mudo, já cheia, já cheia Desce, 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 já Música 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 Como você gostou desse parado? Muito, muito bom. Sim, é bom aqui. Eu gostei, é muito bom. O que é o mais bonito para você? Para as garotas. O que é o mais bonito? O que é o mais bonito? O que é o mais bonito? O que é o mais bonito?